Tite já se encontra no Lindo Urubu e já deu sua primeira entrevista como treinador do Flamengo. Corta pra tela. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. A estrutura toda te permite toda a qualidade de alto nível. O Flamengo exige e espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. E manda um recado pra nação que tá ansiosa pra te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa é a dignidade, a força, o trabalho. Pra gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros. Esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez ele seja melhor ainda. Pra cima dele. Um abraço. Foi o que eu falei nação Rombro Negra. Depois que assinou, vamos apoiar, irmão. Até que ele prova o contrário. Tomara que não. E no bem, a gente abraça, bota no colo com carinho e vamos pra cima deles. Ontem eu não fiz vídeo, fiz um exame aí. Não pude mexer no celular, por isso que eu não trouxe aqui a informação do Tite. Mas hoje, vamos largar o prego. Tamo junto. Titei, 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 t